Oi meus amores, olha o que eu acabei de comprar aqui, comprei, olha o Noah que intrometido a entrar no meu store Ó, eu comprei essa lâmpada aqui, que o Noah comprou primeiro, colocou lá no quarto dele, eu achei muito da hora Porque ela vem com controle remoto, e tem todas essas cores aqui, além da branca, ela é um pouquinho fraca Mas é pro quarto, não tem problema, eu vou colocá-la aqui, ó Então o Noah vai pôr pra mim, que ele é o alto da casa, e aí eu mostro pra vocês como que ela funciona Eu achei top, quanto que foi mesmo? 50 reais, e eu comprei aqui mesmo, mas você também acha lá pelo Mercado Livre Que eu já vi dela lá, pelo esse mesmo valor, é que eu queria agora, já Vá 숨ar, o Noah vai colocar Dois anos de garantia É, é um bastante tempo Gente, eu achei o máximo essa lâmpada O legal é que você não precisa levantar pra apagar a luz Se você levantar de noite pra ir no banheiro É só apertar o controlinho Achei muito da hora Eu comprei essa lâmpada aqui pro meu quarto Eu queria uma luz colorida Aí, como eu tinha achado Uma outra marca muito cara Eu peguei essa lâmpada que eu tinha normal E encatou uma bexiga roxa É, e deu certo Eu ia gravar pra vocês É que eu acabei esquecendo Tem uma plástico aqui no controle Apaga essa luz Perigoso, sabia? Tirar a lâmpada que tem um papo ligado Ó gente, só subiu em cima da cama Se aí eu tinha que ir lá pegar a escada E botar em cima da cama Exagerado Ah, não é tão fraca Olha gente, agora No meu quarto ela é mais No brilho máximo ela é mais fraca Mais fraca? Não, mais fraca Ah, porque o quarto é menor ainda Bora brincar, gente É só apertar qualquer um? Qualquer um Ó gente É que... Ah, tinha que ter fechado a janela lá fora Vai lá fechar pra mãe Por favor Ó gente, tô apertando o controle, ó Verdinho Azulzinho Azulzinho Ó Laranja Ela vai ficando um saco, tá? Ó Azul Verde ou a feathered? Azul Amarela Ai gente, ó Mãe Essa lâmpada Ai também tem, ó Mais vermelho Mais forte O branco E qual que pisca? Não, vocês não deixaram Ah, aqui, ó Baladinha, gente No quarto Adorei Viu, tem vários jeitos Vocês vão descobrindo na hora Agora vai saber qual que muda devagar Olha Eu sei, eu tô apertando todos Quero ver tudo Isso aqui é o quê? Ah, vai baixando, ó A luz E aqui vai aumentando Se eu quiser Ó, abaixa Aumenta Vou mudar a cor Azul Laranja Amarela Ó Ó Viu, fica um azul mais forte Fica um azul mais claro Aí vai de gosto Ó, aqui ela pisca Da hora, né? E se você quiser Desligar a luz Opa Ó Desligo a luz E esse daqui acende a luz Tá vendo? Muito legal, né? Ó, aqui, ó Calma aí Ó Eu desligo E no vermelho eu ligo Show de bola Da hora, não é, gente? Ai, eu gostei da minha luz Olha aí Ó Olha só Aí fica com um ambiente Mó gostoso Baixa a luz Você pode assistir televisão Com a luz baixa, né? Adorei Ó, meu Fizendo uma baladinha no quarto Tá perfeito E você escolhe essa luz E você escolhe essa luz também Que você quer ficar testando Muito bom E aí, comentem aí Comentem aí se vocês gostaram desse novo branquedinho Se você já conhecia E quem quiser Eu coloco o link aí Se vocês quiserem comprar pelo Mercado Livre Mas em casa de material de construção Supermercado você acha Aqui em Ubatuba Eu paguei R$50 Beijo Até o próximo Próximo vídeo A próxima dica da Lili Já deixa o seu joinha Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma dica aqui do canal Segue no Instagram Ai, ai Segue o Noah lá no Instagram Ops Segue o Noah lá no Instagram Vou deixar o link aí embaixo também Tá? Essa ideia aqui foi dele Tem o truque da bexiga Mas pelo amor de Deus Vê se a sua lâmpada não esquenta É, não pode esquentar a lâmpada É, o Noah até guardou a bexiga aí, né Noah? Guardou a lâmpada A lâmpada da bexiga É, depois eu volto aqui Já já nesse vídeo ainda E mostro pra vocês como que é Tá bom? É, é só colocar Escolher a bexiga da cor da sua preferência A lâmpada tem que ser fria Que também dá pra fazer isso Só que A partir do momento que você vai usando A bexiga gruda na lâmpada E não tem como tirar Então, entendeu? É, a gente descobriu depois Depois eu pedi tirar Aí, mas dá certo, tá? Pega fogo, né? Então, tem que pedir Tem que pedir pra mãe e pro pai se pode Porque vai grudar essa bexiga aí E não vai tirar depois, tá? Depois eu mostro aqui pra vocês, então Tá? Ó, meus amores Essa daqui, ó O Noah colocou bexiga Ó Tá tudo aí Já também E ali usou bastante tempo Quanto de uns 3 meses E ela grudou aqui Não sai mais Tá? Mas dá certo Aí pode ser vermelha Azul, a cor que você quiser Quanto mais forte a bexiga Melhor Porque a cor fica melhor, né? A gente vai testar aqui, ó Nesse abadulhinho aqui Ó, você vai apagar isso Ó, tá vendo? Aí fica roxinho o quarto, ó Aqui nem testa No quarto fica melhorzinho É, mas quando ela tá em cima Você vê melhor Tá vendo? E aí você põe a cor que você quiser Eu, particularmente, gosto da vermelha Também Eu ia mudar Mas aí A gente ia trocar Só que aí colou E aí ele descobriu Esse daí no mercado, né, gente? Você pode pôr a cor que quiser E mexer com controle remoto Mas essa é a dica baixa renda Tá? Se vocês quiserem testar Lembrando que a lâmpada tem que ser fria, hein? Não se esquece Cabeça e fria É Não pode esquentar Então é isso Agora eu vou finalizar o vídeo E comenta aí se vocês vão fazer na sua casa Se vocês já fizeram Se vocês conhecerem essa lâmpada aí, tá bom? Beijo Bye